O projeto Onda Solidária de Inclusão Digital tem como missão promover o uso das tecnologias de informação e comunicação, contribuindo como meio de desenvolvimento autossustentável. Partindo das características próprias de cada local e focado no social, cultural e econômico, o projeto enfatiza o descarte adequado do lixo tecnológico e eletrônico. O Onda Solidária, recentemente a gente conseguiu um apoio da FAPES para reforçar essa questão do lixo tecnológico e aí a gente tem um subprojeto, digamos assim, chamado Onda Limpa, que a gente está alertando essa necessidade que a gente tem como sociedade de atuar nessa questão do lixo tecnológico. Nós atuamos em diversas comunidades, até em parceria com outro projeto que é chamado o MetaRede, a gente conseguiu umas oito comunidades fazer com que jovens daquelas comunidades aprendessem a questão da manutenção de computadores. E muitos desses jovens conseguiram emprego depois na área de manutenção de micro, conseguiram aumentar um pouquinho a renda familiar, fazendo a manutenção da sua vizinhança. E, além disso, os estudantes universitários que passaram por esse processo, por essa experiência, têm relatado, por diversas vezes para mim, a mudança que houve na sua vida pessoal. Eles agora têm um novo olhar para a sociedade. O projeto Onda Solidária de Inclusão Digital desenvolve atividades para as comunidades interna e externa à universidade, como os cursos de informática básica, usando software livre e de manutenção de computadores, com o estudante da UFIMA sendo instrutor. Das próprias experiências realizadas, são montados modelos de cursos dirigidos para serem aplicados em diversas realidades da sociedade, de acordo com as demandas. Quando eu conheci o projeto Onda Solidária de Inclusão Digital, eu não tinha muito conhecimento em informática. Através do projeto, eu pude ter um conhecimento maior sobre informática. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que me foi dada de participar no projeto. E hoje, como universitário, eu me sinto honrado em ter feito parte desta equipe. A filosofia do projeto Onda Solidária de Inclusão Digital é baseada no modelo de autogestão, criado no planejamento participativo com os estudantes que fazem parte do projeto e coordenado pelo consultor organizacional Roland Paiva. Os modelos prontos e disponíveis para execução. Internet e comunicação. Internet e aplicativos de escritório. Migração para sistemas livres. Ferramentas colaborativas e aplicativos de escritório. Curso básico de manutenção de computadores. Os cursos são formados com conteúdos programáticos alinhados aos interesses do público-alvo e ministrados em laboratórios da universidade ou outros espaços disponibilizados. Os cursos estão disponíveis na página do Onda Digital, sob a licença de Creative Commons. Também são realizadas oficinas itinerantes, que criam um espaço para discussão e aprofundamento de temas sociais atuais. Os temas das oficinas incluem ética, serviços ao cidadão, segurança na internet, dentre outros. Esta atividade tem sido articulada com o ensino da disciplina Computador, Ética e Sociedade, no curso de bacharelado em Ciência da Computação da UFBA. O POSID também tem recebido apoio em suas ações, através da atividade curricular em Comunidade Onda Solidária de Inclusão Digital, Tecnologia e Serviço da Cidadania. Entrei para o Onda por meio de uma ação curricular. Hoje eu sou voluntário não contratado do Onda. Foi muito gratificante. Teve gente que a gente viu que realmente cresceu no curso. Até os meus 39 anos eu não sabia o que era informática. Para mim era... Para mim era... Sete cabeças. Quando surgiu a inscrição dentro da comunidade Uopó-Fanjá, que é onde a escola foi uma referencial para a divulgação do projeto, eu me candidatei, entendeu? Como eu já disse, uma experiência nova. Os instrutores, pessoas muito legais, foram interagindo e realmente gostei e pretendo continuar. O Onda Digital foi bom para aprender mais, para o mercado de trabalho também, passando as outras pessoas, sem ter experiência. O programa Onda Digital proporcionou, na verdade, que essa comunidade visualizasse o que era sustentabilidade, ecologia, cuidado, ambiente. A comunidade começou, na verdade, assim, a procurar a escola com outro cuidado, com outro olhar. É a escola realmente servindo a comunidade e a comunidade servindo a escola. Então, a Onda Digital não trouxe só a parceria Ufiba-Escola, mas trouxe a parceria Ufiba-Escola e escola-comunidade. Esses quatro projetos, em sua consolidação, trouxe para nós, esse prêmio da rede como um reconhecimento de um prêmio especial em educação. Agradeço à FAPESB por ter apoiado o programa Onda Solidária, de inclusão digital, através do projeto Onda Limpa, que permitiu a concepção desse vídeo documentário. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital. Minha expectativa é vida longa ao programa Onda Digital.